Música Bem vindos ao canal Digital Geek, eu me chamo Fernando Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações assim que o novo vídeo estiver disponível no canal E hoje exploraremos os 10 maiores e mais vendidos jogos da história Então vem comigo Nos anos 1960, a semente dos videogames foi plantada Mas somente no ano de 1971 que o fruto dessa inovação foi colhido com o lançamento de Magnavox Odyssey Marcando o início da era comercial dos jogos eletrônicos Desde então, essa forma de entretenimento cresceu e evoluiu Passando pelas barreiras do lazer para se tornar uma forma de arte E até mesmo um esporte Em sua curta história, a indústria dos videogames já se consolidou como uma das mais lucrativas do mundo Um fenômeno que se reflete não apenas na paixão dos jogadores Mas também nos números impressionantes de vendas dos fabricantes No topo da lista, com um impressionante total de 520 milhões de cópias vendidas De acordo com os dados da The Tetris Company, encontra-se o icônico jogo de quebra-cabeças Tetris Essa marca abrange as vendas em todas as plataformas onde o jogo está disponível Lançado em 1984, o Tetris teve sua estreia no computador Electronica 60, desenvolvido pela União Soviética De acordo com a Microsoft, o aclamado Minecraft conquistou a marca de 238 milhões de cópias vendidas Em suas 22 plataformas disponíveis até abril de 2021 Desde então, com o lançamento de filmes, brinquedos e diversos outros projetos relacionados ao jogo Seu valor de mercado só tem crescido Contudo, o faturamento atual não está claramente definido pela empresa A série Grand Theft Auto GTA é notória por sua narrativa envolvente e vasto mundo aberto E GTA V não poderia ser uma exceção Lançado em 2013, o jogo da Rockstar Games superou todas as expectativas Com mais de 185 milhões de cópias vendidas Ele não apenas figura entre os jogos mais vendidos de todos os tempos Mas também se tornou um fenômeno cultural É considerado o produto de entretenimento mais lucrativo da história E continua atraindo uma base de jogadores ativos Mesmo após uma década do seu lançamento Recebendo constantes atualizações Lançado em 2006, o Wii Sports conquistou o título de jogo mais vendido da Nintendo De acordo com informações fornecidas pela própria empresa Além disso, detém o recorde de ser o jogo exclusivo para a única plataforma No caso, o Wii Mais vendido de todos os tempos Alcançando a impressionante marca Peraí, não se assuste 82,9 milhões de cópias vendidas Esse título oferece uma variedade de modalidades De esporte Incluindo tênis, beisebol, boliche, golfe e boxe Para quem gosta de esporte Uma ótima indicação Que o jogo old school é excelente Em 2017, o gênero de Battle Royale explodiu em popularidade Com o PUBG no centro dessa revolução Desenvolvido por Brandon Green e lançado pela PUBG Corporation O jogo mergulhou os jogadores em batalhas intensas pela sobrevivência Com mais de 75 milhões de cópias vendidas O game estabeleceu um novo padrão para o gênero Deixando uma clara marca na indústria de jogos Desencadeando uma verdadeira febre mundial A franquia Mario Kart é um ícone de diversão Desde seus primórdios no Super Nintendo E Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch não é exceção Este jogo de corrida, lançado em 2017 Conquistou jogadores de todas as idades Mais de 60 milhões de cópias vendidas Mario Kart 8 Deluxe figura como uma adição crucial A lista dos jogos mais vendidos Destacando-se como um exemplo sublime De como a simplicidade e a diversão Pode conquistar o coração dos jogadores Seria impossível mencionar uma lista dos jogos mais vendidos da história Sem destacar o icônico Super Mario Bros Lançado pela Nintendo em 1985 Este jogo de plataforma estabeleceu o padrão Para muitos outros jogos que vieram depois Com mais de 58 milhões de cópias vendidas Super Mario Bros não apenas resgatou A indústria de jogos que na época estava em crise No ano de 1983 Mas também conseguiu definir o gênero de plataforma Para os anos seguintes Se tornando um sinônimo do universo dos videogames Quem nunca jogou Mario? Mario é sensacional Criado pela Rockstar Games Red Dead Redemption 2 É um época de ação situado no velho oeste Que cativou os fãs de jogos ao redor do globo Lançado em 2018 Este jogo de mundo aberto Proporciona uma experiência imersiva e emocionante Com mais de 55 milhões de cópias vendidas Red Dead Redemption 2 Não somente definiu novos padrões Para os jogos de mundo aberto Mas também se estabeleceu como um clássico instantâneo E é considerado a obra-prima definitiva da Rockstar Para mim, é um GTA no velho oeste Acho que para todo mundo E o jogo é muito bonito Os jogos de tiro em primeira pessoa Conquistaram o coração de milhões de jogadores E se tornaram um dos gêneros mais populares do mundo Graças ao seu cenário altamente competitivo Overwatch, desenvolvido pela Blizzard E lançado em 2016 Não foi exceção Com uma mistura única de personagens carismáticos Jogabilidade intensa E um forte foco na experiência multiplayer O jogo ultrapassou a marca impressionante De 50 milhões de cópias vendidas Em 2015, a CD Projekt Red Surpreendeu os jogadores Ao entregar uma obra-prima Que superou todas as expectativas Estamos falando de The Witcher 3 Wild Hunt Este RPG de mundo aberto Não só cativou os fãs da série Mas também atraiu uma nova legião de jogadores Trazendo uma narrativa Um vasto mundo para explorar E gráficos impressionantes O jogo vendeu mais de 50 milhões de cópias Mantendo o seu lugar Entre os grandes E sendo considerado por muitos Como o melhor RPG de todos os tempos E aí, gostou desse vídeo? Caso tenha gostado Comente o que achou E compartilhe com os amigos Não esqueça de ativar o sininho Para receber as notificações Assim que o novo vídeo estiver disponível Até mais!